Já foi instalada e está funcionando a CPI das fake news. É uma CPI cujo objetivo é estudar e investigar como são produzidas e disseminadas as fake news, as mentiras que correm na rede, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós queremos investigar o que acontece aqui no Brasil. As fake news tiveram um papel determinante nas últimas eleições. O jornal Folha de São Paulo foi pioneiro em investigar e denunciar a ação das fake news nas últimas eleições. Uma bela reportagem que localizou, inclusive, quem financiou essa ação, que custou dinheiro, porque envolve milhares de perfis falsos, de celulares, uma verdadeira indústria de disparos que é feita aos milhares e milhões. Essa ação na eleição não parou por aí. Os bolsonaristas instalaram um verdadeiro aparato cuja cabeça está no Palácio do Planalto. Um indivíduo chamado Felipe Martins coordena toda essa ação. Ele está lá como assessor especial da presidência, ou seja, assessor especial do Bolsonaro. Ele foi responsável por fazer a ligação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon. Steve Bannon é um americano que auxiliou o Trump a ganhar as eleições através de um método igual ao que foi usado aqui no Brasil. Ao contactar a família Bolsonaro com o Steve Bannon, eles introduziram aqui no país essa tecnologia da disseminação de mentiras. O Felipe Martins é um dos cabeças desse processo. E ele tem uma articulação com outros influenciadores. Esses influenciadores estão contratados em diversos gabinetes e diversas assessorias, não só na Câmara dos Deputados e no Senado, mas também em assembleias legislativas e até mesmo prefeituras. É a partir desse dinheiro que vem dos impostos que funciona essa máquina de disseminação de mentiras. Pois bem, a CPI das fake news já convocou todos a prestar depoimento. Agora surgiu um novo fato, a brigaiada dentro do PSL. A briga dentro do PSL tem origem em vários elementos. Primeiro, a disputa pelo dinheiro. O PSL hoje é um partido rico. Tem dinheiro do fundo eleitoral e dinheiro do fundo partidário. Cerca de 200 milhões de reais no próximo ano. O PSL, além disso, é uma máquina que tem a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. E pode indicar deputados para postos importantes aqui na Câmara. Veja bem, o Eduardo Bolsonaro é hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O presidente do PSL é vice-presidente da mesa, diretora. Enfim, eles estão bem posicionados. Lá dentro também existe uma disputa. O primeiro a cair fora foi o Alexandre Frota e caiu fora atirando. A segunda que caiu fora foi a Joyce Hasselman, que também foi metralhada aí pelas ações das guerrilhas bolsonaristas. E o Major Olímpio, que também ousou divergir do Eduardo Bolsonaro, também foi atacado nas redes e ameaçado de investigação por conta do acordo que não deu certo de Itaipu. Porque todo mundo sabe que o suplente do Major Olímpio é um dos proprietários da empresa que iria se beneficiar com o acordo em Itaipu. Nós temos que ficar de olho vivo. Vocês viram que nessa semana, quando a gente vê, está às vésperas do julgamento da questão da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, eles entraram em ação, dispararam falas de caminhoneiros por todos os cantos, que os caminhoneiros iriam ocupar Brasília. Não tem ninguém aqui, viu? Não tem nenhum caminhão aqui, não tem nada acontecendo aqui. Mas criaram o terror. Ameaçam os juízes do Supremo Tribunal Federal, ameaçam as autoridades no país, dizendo que vão criar uma verdadeira insurreição, dar um golpe de Estado. Talvez, no fundo, seja isso que eles querem, mas estão distantes de conseguir. O importante é a gente manter a luta democrática. O importante é a gente desvendar essas armadilhas, é a gente desvendar esses esquemas e pegar quem está financiando isso. Como, por exemplo, Luciano Hang, o véio Davan, como, por exemplo, um camarada chamado Fakur, que é um cara que também financia esses esquemas e outros tantos. Eu estou falando esses nomes porque já apareceu na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, na revista Cruzoé, que é uma revista digital de direita, que é parente e irmãzinha do antagonista. Toda essa turma está brigando entre si, mas não vamos esquecer, todos brigam contra o povo brasileiro. Querem impedir que o povo lute, querem impedir que o povo conquiste e querem impedir que esse governo seja retirado. Porque é disso que nós precisamos. Esse governo tem que acabar. E acabar com essa máquina de mentiras que é a indústria da fake news. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.